Fala galerinha que acompanha o canal Snipe Caçador, beleza? Galera, tamo aqui hoje pra caçadinha diferente de todas, viu galera? Onde vai passando o quero-quero aí, ó Aí na hora da filmagem Galera, hoje a caçadinha aqui é diferente, viu? Caçada hoje aqui é de galinha de Angola selvagem Guiné, Cocá Como vocês conhecerem na região de vocês aí, vai tá foto aí no início do vídeo Mas é isso aí galera Vou contar aqui pra vocês como que é Aqui nós vamos atrás de uns Cocá aqui que tá solto Tá solto aqui nessa roça, ó Já faz uns 5 anos que o menino soltou 11 Cocá aqui dentro Aqui na nossa região a gente conhece como Cocá Tô fraco Aí soltou 11 Aí hoje já tem mais de 50 já Só eles reproduzindo aí É solto aí, ó Eles vivem selvagem Ele não dá comida, não dá água, não dá nada pra eles Eles que se virem no meio do mato Vivem selvagem aqui, ó E ele já tentou matar algum Já tentou matar algum aqui algumas vezes, mas não conseguiu não Aí me chamou aqui pra ver se nós conseguimos matar um pra nós comer hoje aqui Aí nós estamos aqui na procura dele E eles, como vocês sabem, é um animal selvagem É um animal da África Ele vive no mato mesmo É um animal selvagem E foi criou solto aqui que eles voam tudo aí, ó Voa normal como vocês já viram aí Como é que os guiné voam Aí é solto aqui dentro de uma área de mais ou menos uns 50 hectares Aí hoje nós vamos atrás deles aqui Ver se nós achamos o paradeiro deles aqui Vamos rodar aqui, galera Acompanhe o vídeo aí, viu Que se eu postar esse vídeo aqui Provavelmente que é porque a gente conseguiu É um bom resultado da caçada, viu Valeu Acompanhe aí Olha lá, galera, ó Não sei se dá pra ver direito aí Estou exatamente a 100 metros mais ou menos deles lá Mais de 100 ainda Olha, galera Muito brabo, muito veado Podia até arriscar um tiro daqui Mas está longe demais E pode ser que baleia eles não matem Eu vou tentar encostar e fazer o disparo na cabeça Correr, ó Acompanhe aí, galera Acompanhe aí, galera Agora, ó Você está? Você está? Você está aqui A CIDADE NO BRASIL a vitela olha aí galera deu trabalho pegou desparei segura aqui a espinha aqui a vitela morrer pegou desparei deu trabalho mas tá aí aí galera tentando matar outro ali mas eu botei o parceiro pra rodear ali pra mim a tiraneta na frente é porque eu não filmei eu guardo tudo lá por cima da cerca que os bichos voam aí que nem pato do mato mas tá aí galera o resultadozinho aí ainda rendeu um galera olha a máquina aí aquele tiro lá tava mais ou menos 50, 60 metros 50 metros olha a máquina aí vou pegar ali pra vocês verem traga aí pra mostrar aqui olha aí galera o tamanho de fera aí olha guinezão selvagem esse aqui não é aqueles operados que não voam nem nada não é que é solto na roça aqui não é o menino que soltou aqui mas aqui não tem dono não aí nós veio hoje ver se matava tá gordo viu aí dá uma panelada daquelas olha o tamanho aí olha o fera aí olha onde pegou o disparo aí o pé do pescoço tava sem noção da distância coloquei na cabeça pra se não pegar na cabeça e pegasse no pescoço mesmo mas tá aí o tamanho do fera aí galera rapaz coisa linda aí show de bola lindo demais galera galera quem gostou dessa caçada aí galera já deixa aquele likezão aí e se inscreva no nosso canal aí que vai tá saindo vídeo top toda semana aí viu olha o presunto isso tem que sangrar ele vou até sangrar ele aqui agora valeu galera é nóis tamo junto aí dentro do mato dentro do mato aí ó foguinha lenha o cocazinho já tá no fogo aí ó nesse tanto nós vamos degustar ele aqui ó também foguinha lenha fogueirinha ali só o luxo ó tem pareio não olha o bichinho no jeito aí ó coxinha do frango a coxinha aí ó da menina o cocazinho arrozinho lá ó luxo demais aqui ó no fogãozinho a lenha o pirãozinho